Oi, meu nome é Fabiano, estamos aqui na Informa Suplementos com grandes novidades diretamente da feira do Rio de Janeiro Arnold Classic. Uma grande novidade aqui na Informa Suplementos é a linha da Atlética, uma linha completa em suplementos. Outra grande novidade é a linha da Neonutri, com grandes variedades e muitos suplementos em geral. Estamos com uma grande promoção aqui na Informa Suplementos. O Whey Pro tem atlética de R$ 75,00 por R$ 50,00. Aproveite! Venha conhecer a Informa Suplementos. Estamos com a linha completa em suplementos alimentares importados e nacionais. E acesse nosso site, www.informasuplementos.com.br Música